Bom galera, ó, uma dica pra vocês aí, ó, fazendo um motorzinho aqui de 10 CV, 4 polos, a WEG, uma dica bem bacana aqui, uns fazem, outros não, né, é colocar o isolante passante no passe menor, na bobina que vai por fora aqui, porque o que que acontece? É, a hora de isolar o motor, as cabeças de bobina, pode acontecer, como aqui vai cair a bobina, você pode ver aqui, ó, ó, cai uma bobina do outro lado, né, e essa bobina é de outra fase, né, essa aqui é de uma fase e essa já é de outra. Então, é bom sempre colocar um isolante passante aqui, ó, pra não acontecer de dar um curto entre ranhuras, por mais que você coloque o isolante, isolando as cabeças das bobinas aqui, depois entre fases, pode acontecer de, na hora que você tá amarrando, levantar e essa bobina pegar nessa, aqui, e aí o motor pode, com a vibração, que sempre fica um pouco de vibração, mesmo, ionizando o motor, pode acontecer de, aqui, nessa, nesse encontro das duas bobinas aqui, ficar uma parte sem isolar, por causa da, da amarração, dar uma levantada no, no isolante, das cabeças de bobina, e aí pode vir a, gerar um curto aqui, então, é sempre bom, ó, vocês podem olhar esse motor aqui, ele tá, ó, todos os primeiros passos aqui, que eu coloco, ó, eu já boto em isolante passante, por quê? Por causa disso aí, não é uma coisa que, eu faço em todos os motores, os motores pequenos, assim, muito pequenos, tipo, meio CV, às vezes eu não coloco, mas é uma coisa, assim, é uma segurança a mais, porque aí ele vai tampar bem aqui, ó, e não vai acontecer de, entrar em curto daí, fica a dica aí, pra quem, quem quiser, curte aí o vídeo aí, compartilha, ajuda o nosso canal aí, e, valeu, e quem puder se inscrever também, a gente fica agradecido aí, ajuda bastante, um abraço pra todo mundo aí, aí, pra vocês verem, ó, como que fica, a isolação com, o isolante passante, ó, ele não tá deixando, uma bobina pegar na outra, essa é a função dele, aqui, ó, eu amarrei o lado contrário da ligação, aí, ó, ficou assim, 100% isolado, 11,00, e aí, Obrigado.